Eu sempre fui uma menina muito feliz, muito alegre, tava no auge dos meus 22 anos de idade, com um trabalho maravilhoso pra sustentar os meus luxos, morando sozinha, pagando meu aluguel, vivendo a minha vida e tinha um ficante apaixonado por mim. Eu posso dizer que essa foi uma das melhores fases da minha vida. Até que eu era assim, cheia de amigos, sabe, conversava com todo mundo. A gente combinou no nosso grupo de passar final de semana na praia pra comemorar o aniversário de um desses amigos nossos. Um amigo de uma amiga foi dirigindo e ele ficou o caminho inteiro mandando indiretas pra mim. Mandava indiretas, a gente foi pra lá, ele ficava dando em cima de mim o tempo inteiro, às vezes eu ficava me esquivando, sabe, dele assim. Mas depois que a gente chegou da viagem, ele continuou me mandando mensagem e todas as vezes, por conta da gente ter o mesmo ciclo de amizade, a gente acabava se trombando nos lugares. Nisso eu acabei dando uma chance pra ele. E aí a gente começou a ficar. E aí a gente começou a ficar, começou a ficar, começou a ficar todos os dias. De repente eu tava dormindo todos os dias no apartamento dele com ele. E a gente já tava vivendo praticamente como namorados. E com pouco tempo eu comecei a gostar dele, sabe. Veio um sentimento muito grande na minha parte por ele. Era muito bom, nós tínhamos noites maravilhosas juntos, né. Até que eu descobri que ele era bandido, né. Ele era envolvido com facção. E isso me deixou muito mal, desestabilizada, mas... Digamos que era tarde demais pra eu sair desse relacionamento. Acho que eu já tinha criado uma dependência emocional por ele. Ele era um pouco ciumento, agressivo, sabe. E isso não trazia motivo pra eu terminar com ele. E fazia com que eu continuasse. Eu era perfeita pra ele, né. Porque eu lavava as roupinhas dele, eu fazia comidinha pra ele. E com o tempo é óbvio que ele queria que eu deixasse de ficar com outros rapazes. Porque eu sempre fui uma mulher muito livre e ele sabia que tinha outro cara na jogada. E ele começou a querer cobrar fidelidade, que a gente ficasse juntos e tal. E eu nem pensei duas vezes. Terminei com outro rapaz, sem mais, sem menos. E foquei só nele. Porque eu tava apaixonada por ele. Pra mim o que importava era só ele mesmo. E aí com o tempo acabou que eu fui ficando bastante na casa dele. Fui dependendo tanto emocionalmente como financeiramente também. Ele passou a me ajudar também, fazer muitas coisas. E aí eu descubro que eu estava grávida. Bem assim, no comecinho mesmo. Eu entrei em choque, fiquei desesperada. Mas ele me deu todo o suporte possível. Toda a segurança, sabe. E claro, falou que a gente seria uma família. E me tranquilizou, me deixou muito à vontade. Nessa altura, eu já tava praticamente morando dentro do apartamento dele. Mas eu não tinha desfeito ainda da minha casa. E eu deixei o meu emprego, né. Fui viver assim. Mas em prol mesmo do meu filho e do que a gente tava vivendo. Até que teve um dia que ele saiu. Ele saiu e me deixou trancada no apartamento dele. Ele já fazia isso antes, sabe. Ele sair e me deixar trancada lá dentro. Às vezes eu não me importava. Só que esse dia, ele sumiu. WhatsApp, nada. De repente, três horas da manhã, eu recebo uma mensagem. Quem é você? Ué, como assim, né. Falei, eu sou a namorada do fulano. E ela disse, como assim? Eu falei, quem é você? Ela falou, eu sou a esposa dele. Eu tenho três filhos com ele. Eu tava viajando. E agora que eu voltei. Falei, quê? Como assim? Ele é casado? Como que ele pode ser casado e tá me prometendo casar comigo? E ela ainda me falou que ele tinha mais dois filhos com uma segunda mulher. Cara, eu fiquei desesperada. Eu passei mal. Eu não sabia o que fazer naquela altura do campeonato. Até porque eu tinha deixado o meu emprego. E até o aluguel do meu apartamento, quem pagava era ele. Então, eu tava dependendo dele pra praticamente tudo. Aí ele chegou em casa com a maior cara lavada. E quando eu fui tirar a satisfação, ele me disse que tinha ido apenas visitar o filho dele. E aí ela pegou o celular e mandou mensagem. Ah, aquela mentira típica de homem, né? Eu fingi que acreditei. Porque eu tava grávida, precisando dele, do dinheiro dele. Eu tava sendo mantida por tudo, sabe? Então, eu não quis brigar e nem estragar nada, sabe? Só que depois disso, eu comecei também a querer mudar. Muitas vezes eu peguei minhas coisas pra voltar pro meu apartamento. Ele ia atrás de mim feito um louco, sabe? Ele não deixava eu terminar com ele de jeito nenhum. Quantas vezes eu saía pra dar umas voltas com uma amiga, sabe? Pra esperecer a cabeça. Ele ia atrás de mim. Ele me pegava lá no bar. Vocês acham que eu achava ruim? Não achava não, gente. Porque no final de contas, eu não queria terminar com ele. Eu amava aquele homem. Eu queria ele pra mim, sabe? E ele falava pra mim, assim, que era tudo pra eu ter paciência. Que era tudo questão de tempo. Que logo ele terminaria com a mulher pra poder ficar comigo. Eu sabia que isso também poderia ser uma mentira. E eu comecei a ficar bem conturbada da cabeça, sabe? E as coisas estavam bem difíceis. E ele foi e falou, vamos, deixa o seu apartamento. Eu deixo o meu. E vamos alugar uma casinha juntos. E vamos construir a nossa vida. Como era meu sonho de princesa. Principalmente por eu estar grávida. E querer isso pra mim. Aquele medo também, né? De se ter grávida e viver no meio dessa bagunça. Detalhe. A mãe dos filhos dele, a mulher, ela me ameaçava todos os dias. Tinha vezes que ela mandava mensagem falando que tinha ido atrás de mim com as amigas dela. Sabe? Prometia de me bater. Eu morria de medo de sair pra rua. Sabe? Eu tinha medo delas me encontrarem. Mas graças a Deus, elas nunca conseguiram me pegar. Nunca conseguiram me encontrar. Aí a gente mudou pra essa casinha nesse bairro. E aí um dia eu cheguei em casa e ele tava de saída com um amigo. Eu já sabia que ele ia fazer coisas erradas, né? E nesse tipo de assunto, eu nem me intrometia. Porque eu sabia que de certa forma eu já tava colocando a minha vida em risco. Com o risco de ser presa grávida por estar envolvida com ele. Mas como eu disse, o sentimento era forte demais pra eu deixar. Três horas depois que ele saiu, ele me ligou. Avisando que tava preso e pedindo pra eu pegar algumas roupas, alguns documentos e levar lá no presídio pra ele. Bom, essa altura eu tinha certeza absoluta que ele ficava com a outra mulher. Porque várias e várias vezes ele passava a dormir noite lá, noite cá. Ele sumia, ele não voltava, ele não dava satisfação. E eu sabia que ele tava com a outra mulher. E ela também sabia. E por muito tempo, tanto eu quanto ela nos fazíamos de cega. Mas quando ele foi preso, que ele me pediu pra ir lá ajudar ele, é claro que eu não neguei a ajuda. Eu arrumei tudo que era dele. E no metade do caminho, ele me mandou um áudio. Onde dizia assim, não precisa ir mais não, que a minha mulher já tá aqui e ela vai cuidar de tudo. Gente, eu juro pra vocês. Eu fiquei tão brava com ele, sabe? Com tanta raiva disso, sabe? Tipo, nossa, que ódio. Eu voltei pra casa naquele instante, liguei pra um amigo dele, pedi pra um amigo dele buscar tudo que fosse dele da minha casa. E o amigo dele fez isso. E os dias foram passando. Eu não sabia o que fazer, impossibilidade de arrumar emprego. E eu não tinha vitamina nem pro meu bebê. Passei por muita dificuldade ali dentro, sabe? Eu tava assim, numa situação precária. Amigo? Nenhum. Como eu tinha me afastado de todos durante o relacionamento, então eu não tinha mais amizade. Mas uma amiga minha me mandou mensagem perguntando se eu queria morar com ela na casa dela. E eu não pensei duas vezes. Entreguei a minha casa, peguei as minhas coisas e fui morar com ela. Nesse período, a minha mãe apareceu. Ela não era uma pessoa, assim, presente na minha vida, sabe? Que fazia tantas coisas pra mim. Então eu nunca esperava, assim, ela. E ela chegou e simplesmente me estendeu a mão. E me ajudou, sabe? Em tudo que podia ajudar. Acontece que com quase três meses de gestação, eu decidi tirar o neném. Eu decidi abortar. E foi o que eu fiz. Eu tirei o neném. E ele continuava me mandando cartas do presídio. Falando pra eu ter paciência, pra não abandonar ele, que ele me amava e que quando saísse nós ficaríamos juntos. Aquela balela que ele falava quando eu tava dormindo do meu lado. Ele perguntava do sexo do bebê. E foi quando eu falei pra ele que perdi. Na verdade, eu menti pra ele que perdi o bebê. Pra não contar a verdade. Mas mesmo eu ter tirado o bebê, a minha vida se resumia na saída dele, sabe? Na liberdade dele. Eu me mantive iludida por bastante tempo. Mas aí, com o tempo, eu fui misturando remédio de tarja preta, junto com o uso de drogas, até cocaína eu comecei a usar. Eu emagreci 11 quilos. Eu fiquei numa situação muito desprezível, assim. Tava muito fraca, muito frágil. E foi quando eu decidi realmente começar a me tratar, começar a me cuidar. Hoje, se você me perguntar se eu tenho arrependimento do bebê, eu digo que eu sinto, eu sofro. Muitas das vezes eu pergunto como seria se estivesse aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu não me arrependo. Porque hoje eu sei quem é aquele cara. Eu sei exatamente quem é. E eu não gostaria de ter vínculo nenhum com ele, de ter filho nenhum com ele. Mas hoje eu também, eu tô buscando ser feliz, eu tô buscando me tratar, eu tô buscando me recuperar cada dia que passa. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer essa história, exatamente para nós abordarmos sobre o assunto da dependência emocional. Muitas das vezes a gente se sente muito feliz sozinha. E aí, de repente, a gente encontra alguém que a conexão bate e pronto, por sempre ter um espírito livre, acredita que aquela pessoa que chegou é a pessoa que vai mudar a sua vida. E a gente se entrega sem medo, né? A gente vai com a cara e com a coragem. E é exatamente aí que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Amar nunca é demais. Mas se você deixar isso se tornar uma dependência emocional, se você amar ao ponto de olhar para a pessoa e imaginar, se hoje eu descobrisse uma mentira sobre essa pessoa e a gente tivesse que terminar, como eu teria que lidar com isso? Por mais que a gente fale, nossa, Deus me livre, eu não gostaria, a gente tem que ter a consciência de que a gente conseguiria caminhar sozinha, voltar à rotina que a gente tinha. Porque através da dependência emocional, muitas mulheres começam a desenvolver a dependência financeira, né? Amam muito, o cara proporciona coisas boas, o cara leva para sair, o cara paga isso, o cara paga aquilo, daqui a pouco você está deixando de estudar, de cuidar do seu corpo, de trabalhar, para viver em prol daquele homem. E aí ele te trai, ele te engana, ele engravida outra pessoa, ele mente, ele te abandona e você fica na fossa. Exatamente por isso que a gente tem que ter sempre essa alerta da dependência emocional. Nunca deixe a sua cabecinha ser segurada pela coluna de outro ser humano. Entende? Tem que deixar assim, ó, você tem sua vida, o outro tem a vida dele. Se não deu certo, você tem que ter força o suficiente de seguir em frente, principalmente se você começar a depender financeiramente. Já passou por isso? Me mande seu histórico, deixe nos comentários o que você achou dessa mulher, sobre o aborto também que ela fez, o que vocês acharam sobre esse assunto. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.